Ati nos Estados Unidos, bateu o espanhol Carlos Alcaraz, um jogo que durou quase 4 horas. Djokovic garantiu o terceiro título em 6 anos. O tenista de 36 anos é o atleta mais velho a vencer este torneio. E assim para sempre fechamos, amanhã cinco notícias desta segunda-feira. Voltamos amanhã às 6. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri